Oi gente, estou comendo essa semente maravilhosa aqui, sabe o que essa semente maravilhosa aqui pode fazer por você? Ela limpa em primeiro lugar o seu intestino, porque ela serve de pré-bióticos para o seu intestino. Em segundo lugar, ela é muito rica em zinco, em selênio, então ela ajuda a sua tireoide a funcionar melhor. Em terceiro lugar, ela é rica em ômega 3, e esse ômega 3 nessa semente tem uma potente ação anti-inflamatória. Não é só isso, aqui também é rico em L-triptofano. Esse L-triptofano ajuda no seu humor, ajuda na sua concentração, ajuda para quem tem depressão, para quem tem ansiedade. E estudos também comprovaram que a semente de abóbora, que eu vou te ensinar aqui, ajuda para câncer de próstata. Então dê para o seu marido essa sementinha aqui, que vai ajudar na produção de testosterona dele, e ainda vai proteger a saúde dele. Essa semente é uma semente facilmente encontrada, que pode ser consumida de várias formas. Mas eu vou te ensinar aqui, nessa live de hoje, nesse vídeo de hoje aqui, um protocolo maravilhoso para você fazer. Não somente da semente, mas eu vou te ensinar um chá muito poderoso aqui, para você tomar pela manhã de jejum. Eu vou te ensinar aqui, como usar essa semente aqui, e como fazer um jejum maravilhoso. Você vai pegar caneta e papel, nesse momento que eu vou te explicar. Sabe por que eu quero te ensinar isso, nesse vídeo aqui? Eu estava comendo essa semente, pensando justamente nisso. Como que uma pessoa tenta fazer dieta, sem antes limpar o intestino? O que vai acontecer, ou o que já aconteceu com você, que tentou fazer dieta, sem limpar o seu intestino? Te conta agora, você perdeu 4 quilos, você perdeu 5 quilos, e depois você ganhou 7, 8 quilos, tudo de novo. Por que você emagreceu, e por que você ganhou peso, tudo de novo? Eu vou te explicar aqui. Porque quando o seu intestino está sujo, ou quando o seu intestino está entupido, ou quando o seu intestino está cheio de bactérias ruins, você tem uma bagunça neuroquímica. O que é uma bagunça neuroquímica, doutor Renato? Bagunça neuroquímica é quando a sua serotonina, por exemplo, que é um neurotransmissor, que é um hormônio produzido no seu intestino, está baixo. Você vai ter o seu humor alterado. Aí você vai ver o seu marido chegar para você, você já não é mais a mesma, né? Você vai ficar a pé da vida com ele. Por que você está a pé da vida? É porque você não é a mesma? Não, é porque realmente você está mal. Parece que ele fala que ele produz uma química ruim dentro de você. E talvez você até já perdeu muitos relacionamentos já na sua vida. Até mesmo muito de amizade com seus pais, com as pessoas. As pessoas não te compreendiam. As pessoas não compreendiam você. Você é incompreendida. Você até entende por que elas a passam. Mas é verdade, eu fiz difícil, né? Mas você, às vezes, não era isso que eu quis dizer. Isso, quando você perde esse controle de si mesma, significa que a sua serotonina está baixa. E se a sua serotonina está baixa, já é um sinal que a sua progesterona também está baixa. E quando a progesterona da mulher está baixa, todo o humor dela altera. Quem aqui, por exemplo, já viu uma mulher quando passa pela depressão pós-perto? Uma mulher na depressão pós-perto, ela fica louca. Ela perde o controle de tudo. E ela faz coisas que ela jamais faria em sã consciência. Ela jamais faria com a progesterona normal. E toda mulher com depressão pós-perto, por que que dá? É por que que ela passa por essa depressão? Porque a progesterona despenca. Vai lá embaixo. A progesterona, durante a gestação, sofre. Para manter a vida do bebê, ele precisa de gestação. Para segurar, na gestação, para segurar o bebê lá dentro, precisa-se de progesterona. E quando nasce, a progesterona despenca também. E quando despenca essa progesterona, a mulher tem aquele humor totalmente alterado. Quer outra fase que acontece isso aqui com você, mulher? Na menopausa. Na menopausa, sua progesterona despenca. O seu ex-triol despenca. E aí você perde todo esse humor seu. Fica tudo alterado. Você perde o controle de si mesmo. Eu sei exatamente o que está acontecendo. Então, não adianta a dieta. O que vai acontecer de dieta? Você vai desinchar um pouco e você vai ganhar tudo de novo. Por que? A neuroquímica está bagunçada. Os hormônios seus estão bagunçados. E enquanto você não limpar o seu intestino, vai te dar a mesma fome. Vai te dar a mesma raiva. Vai te dar a mesma confusão. E você acha que você vai conseguir ter controle da situação? Não vai ter controle da situação de jeito nenhum. A situação que vai ter controle sobre você. Então, você tem que começar hoje uma transformação. Você tem que começar hoje uma mudança. E eu vou te ensinar esse protocolo aqui agora. Mas eu queria que você entendesse que milhares de pessoas estão como você. Milhares de pessoas estão sofrendo. Milhares de pessoas estão assim e não sabem que existe ajuda. Milhares de pessoas acham que a solução é o quê? Tomar um tanto de remédio, um tanto de antidepressivo, remédio para dormir, remédio para dormir. E não adianta nada. Essas pessoas precisam de ajuda. E eu não peço nada. Mas hoje eu quero te pedir uma coisa aqui. Se você está aqui, você caiu no lugar certo para viver uma transformação. Porque eu vou te ajudar. Eu quero te ajudar. Eu dedico a minha vida para isso. Eu deixei de atender no meu consultório para trazer informação para vocês aqui. Informações que vão transformar seu caminho, sua vida. Eu vou te ensinar o que você tem que comer, o que você tem que fazer. É para isso que eu estou aqui, para servir você. Então você não está sozinha mais. Você está no lugar certo. Eu vou te ajudar. Tem muitas outras receitas, tá? Mas hoje eu vou te ajudar com essa receita específica. Mas tem muito mais. Fica até o final desse vídeo que você vai conhecer. E como eu quero salvar a sua vida, eu quero que você me ajude a salvar outra. Você vai ver que eu não peço nada. Não precisa de comprar produto meu, curso meu, suplemento meu. Não precisa comprar nada, meu. Mas uma coisa que você caiu nesse canal, você tem que fazer. Você tem que ajudar pessoas. Você tem que servir. A gente tem que colaborar. Para isso que eu estou aqui, ninguém está pagando nada para estar assistindo aqui. Você está aqui de graça. Pode assistir quantas vezes você quiser. Meus vídeos todos. Você não paga. Mas tem um grande poema. Eu quero salvar vidas. E só você pode me ajudar a salvar vidas. Eu venho aqui e faço vídeo. Eu preciso que você faça uma coisa. Tem um botão aqui de baixo. Compartilhar. Compartilha nos grupos de WhatsApp. É assim que nós temos salvado vidas. É assim que a gente tem mais de 5 milhões de seguidores. Porque vocês estão junto comigo. Vocês estão salvando mais vidas do que eu. Vocês salvam mais vidas do que eu. Eu venho aqui e faço um vídeo. E olha que eu sou gato. Você que não me conhece, eu sou gato. Você vê que estou travando aqui. Não é a internet. É o Dr. Renato mesmo que é gato. Mesmo gato, eu venho aqui e faço esse vídeo. E vocês compartilham. E a gente consegue salvar tantas vidas. Nós temos milhares de depoimentos. Olha isso que eu estou te falando. Nós temos milhares de depoimentos. Milhares de vidas transformadas. E eu quero ver a sua transformada. Mas eu queria que você fizesse uma coisa. Aperta esse compartilhar aqui. Que tem alguém agora no sofá sofrendo com dor. Existe alguém agora com depressão. Existe alguém agora com pânico. Existe alguém agora precisando de emagrecer. Então, por favor, compartilha esse vídeo. Que você vai salvar milhares de vidas. E não divida a sua atenção com o meu filho que está ali. Presta atenção aqui. Que a saúde sua está precisando. Como eu falei, eu paro tudo aqui na minha casa. Para fazer vídeo para vocês. Que eu quero ver a saúde de vocês melhorando. Então, compartilha esse vídeo, por favor. Outra coisa. Deixe o seu like. Quando você deixar esse like aqui. Você ajuda mais pessoas a ver esse vídeo. E eu quero pegar na sua mão. E não quero que você ande sozinha mais. Porque você tenha andado em círculo. E não tenha conseguido seus resultados. Então, pode pedir uma coisa. Que abaixo tem escrito o botão. Inscrever-se. Clica nesse botão aqui. Vai aparecer assim um sininho. Clica no sininho. E coloque lá todas as notificações. Você vai ficar sabendo de todo vídeo meu que chegar aqui. E você não vai estar sozinha mais. A gente vai estar junto. Todo dia eu vou te ensinar uma receita nova aqui. Uma dica nova. Para que você consiga transformar a sua saúde. Então, doutor Renato. Eu preciso de ajuda então. Então, o senhor vai me ajudar? Eu vou te ajudar agora. Pegou a caneta e papel? Vai subir na balança agora, minha filha. Vai. Nós vamos limpar esse intestino. Colocar essa tireoide para funcionar. Por seu corpo para funcionar hoje. Nós vamos fazer isso agora. Vai lá pegar papel. Ai, está com preguiça. Vence essa preguiça agora. Depois, quando seus hormônios melhorarem. Essa preguiça vai até sumir. Mas corre lá agora. E pega esse papel. Pega esse papel. Pega o papel. Sem bater o dedinho no canto da mesa aí. Para não me xingar. Senão vai xingar o doutor Renato. Vai lá. Maravilha. Já pegou? Você pesou? Então, pesa agora também. Ai, doutor. Não estou com a balança. Então, escreve um peso que você acha que você está aí. Depois você vai conferir. Não vai colocar baixo não, hein? E nem acima. Não vou falar que emagreceu também. Vai para o peso de verdade. Você vai pegar o papel. Colocar seu nome completo. Colocar o peso que você está. Você vai pegar uma fita. Não tem fita. Pega um fio aí, assim. E marca onde está a medida da sua barriga. Que agora você vai começar a mudar. Marca aí, ó. Vou te falar uns pontos. Você escreve aí. Como está o seu ânimo? A sua energia? Dá uma nota de zero até dez. Como é que está o seu sono? A qualidade do seu sono. Você acorda descansado? Você dorme bem? Seu sono não te descansa? Você acorda de manhã? Ih, doutor. Dorma o dia inteiro. Está horrível. Se você dorme o dia inteiro, seu sono não descansa. Então, está ruim, tá? Você tem que dormir à noite e descansar. Como é que está o seu intestino? Está aquele cocô duro, machuca tudo. Ou está aquele cocô mole toda hora que é fazer cocô? Síndrome do intestino irritável. Como é que está as dores no corpo, doutor? Estou com dor na cervical, dor nos ombros, dor na lombar, dor no joelho. Doutor, artrite, artrose, índice para todo lado, reumatismo. Doutor, que se a misericórdia, santo Deus me salva. Está feia a coisa. É assim que você está? Escreve aqui. Como que está? Você tem dores de cabeça? Como que é a sua disposição para fazer exercício? Vai escrevendo como é que você está, hein, meu filho. Que hoje você vai começar a melhorar muito. Bora lá, então, para você escrever tudo o que você vai fazer comigo depois desse vídeo. Aliás, quero que você escreva aqui. Eu estou recomeçando. Escreve para ser um marco na sua vida. Eu quero que depois desse vídeo, igual eu falei aqui, quem começa a assistir os vídeos do doutor Renato, nunca mais volta a viver o que já viveu. Então, bora lá. Escreve aqui. Eu estou no recomeço. Eu vou recomeçar. Eu recomeço. Escreve o que você quiser aí que marque o seu recomeço nesse vídeo. Você vai marcar o dia de hoje aí, escrever. Você vai assinar esse papel e a partir de hoje nós vamos andar junto. Porque você já deu like, você já compartilhou, você já apertou. Inscrever-se, você está comigo e eu vou te ajudar. Você não vai ficar sozinha, tá bom? Vamos começar essa transformação. Mas você vai pesar de novo depois e conferir aí para você ver a sua melhora. Primeira coisa, nós vamos começar com o jejum, tá? Eu quero te explicar depois sobre o jejum termogênico, que já transformou mais de 70 mil pessoas. Está faltando só você, tá? Mas eu vou te falar no final. Não estou aprendendo para você comprar, tá? Mas eu vou te dar um presente ali. E você vai começar com o jejum. Como que a gente vai fazer? Você vai começar com o jejum de 14 horas. O que é um jejum de 14 horas? Você vai jantar, por exemplo, 6 horas da tarde. 6 horas da tarde até o outro dia, tá? 6 horas da tarde até 6 da manhã são 12. Com mais duas são 8 horas da manhã. Então, por exemplo, 6 horas da noite, 8 horas da manhã você está liberado. Jantou 7 horas da noite, no outro dia 9 horas da manhã você está liberado. As horas de sono contam, tá? Para que eu quero isso? Limpeza de intestino. Pode fazer de 12, mas vamos colocar de 14 para começar uma limpeza mais acelerada no seu intestino. Vamos fazer aí de 7 a 12 dias para você já ver essa diferença. Vamos começar com esse jejum, certo? Com 12 horas de jejum antes das 14, né? Você vai fazer 14 horas. Quando é 12 horas, você vai separar 1 litro de água para tomar. Você vai separar 1 litro de água para tomar e com 12 horas de jejum você vai tomar 1 litro de água. É o protocolo para a gente limpar esse intestino seu, hein? Nós vamos pôr tudo aqui. Mas vamos começar com isso aqui. 1 litro de água em jejum pela manhã. Tomou esse litro de água, a primeira meta. O que você vai fazer? Andar 20 minutinhos. Ai, doutor, meu joelho dói, estou com dor. Anda devagar. Mas você vai andar, tá? 20 minutos. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai pegar 200 ml de água, você vai esquentar e aí você vai colocar uma colher de chá de açafrão da terra. Você vai colocar uma colher de café, do tamanzinho de café, de óleo de coco. E você vai colocar metade de um limãozinho. Doutor, meu estômago doeu. É que sua digestão está ruim. A culpa não é do limão. Coloca gotinhas. Depois eu vou te explicar em um outro vídeo, tá bom? Aí você vai mexer e tomar esse chá depois desse litro de água. E esperar até completar as 14 horas de jejum. Completou 14 horas de jejum, o que você vai fazer? Você vai sair desse café da manhã sem comer carboidrato. Sem comer nada que vire açúcar no seu sangue. Carboidrato não faz mal. Mas para limpar seu intestino durante 12 a 15 dias, vamos tirar aqui na manhã. Depois você pode até pegar o seu arroz, mas vamos tirar aí tudo que é de farinha, tá? Tudo que vira açúcar. Pode ser um pouco de ovo, pode ser a fruta de abacate, um pedaço de coco. Pode ser um pouco de morango, um pouco de cenoura. Pode usar isso tudo pela manhã, desde que não tenha aquela quantidade excessiva de carboidrato. Quanto mais proteínas e gorduras você colocar nesse momento, mais o seu metabolismo vai acelerar. Doutor, repete. Só voltar ao vídeo aqui que você vai pegar tudo certinho, tá? Durante o dia, vou resumir que não cabe tudo no vídeo aqui, tá? Faz o que eu estou te falando aqui que já vai melhorar muito. Qual que é o foco? Você vai tirar farinha de trigo. Você vai tirar tudo que tem farinha. Então você vai ler. Farinha de trigo. Não vai comer, tá? Porque tem glúten. Nós vamos retirar o glúten para desinflamar o seu intestino. Tudo que tem leite de vaca, você vai tirar. Leite de soja, não adianta. Você vai tirar também, tá? Não vai tomar leite durante duas semanas. Pode isso, pode aquilo. Depois a gente fala desses detalhes, tá? E você vai tomar todos os dias, antes de dormir, um chá de camomila para melhorar a qualidade do seu sono e desinflamar o seu corpo. Grande detalhe. Pode comer o que você quiser, desde que não tenha farinha de trigo, leite e açúcar refinado. Doutor, qual tipo de diadoçante? Use qualquer... Aliás, qualquer não. Você vai usar dois tipos aqui que eu vou te falar. Ah, mas tem o L, o I, o O, o O, não sei o que, é natural. Tem um monte. Mas não dá para falar aqui. Então eu vou falar dois para facilitar. Chilitol, um outro que chama eritrol, tá? Você vai usar esses dois. Eu te aconselho a ficar sem, para você parar de sentir essa falta de doce. Aqui, na minha casa, a gente hoje não faz uso mais, para não ter esse hábito de doce. Mas se você está parando nesse momento, pode usar esses dois aqui. Arroz, feijão, carne, legumes, salada, pode tudo. A pergunta que você tem que fazer, se tiver glúten, não. Se tiver leite, não. Se tiver açúcar, não. Você vai comer comida de verdade. Faz isso duas semanas, tá? E você vai comer, pela manhã também, duas castanhas do Pará. Porque tem uma quantidade de seleno que ajuda na sua tireoide. Ajuda ela a funcionar muito mais rápido. E o que você vai fazer aqui? Durante o seu almoço e durante o seu jantar, você vai colocar uma colherzinha de sopa rasa. Da semente de abóbora. Pode ser na salada, pode ser no arroz. Um pouquinho, tá? Vai dar equivalente ao que está aqui, ó. Você vai colocar uma colher de sopa. Aqui, a gente vai ter uma quantidade de ômega. Que com o seu intestino mais limpo, mais desinflamado, vai ser muito absorvido. Nesse período de 15 dias, não é que você vai secar, mas você vai desinflamar seu corpo. Você vai ver sua barriga diminuir. Você vai ver seu corpo desinchar. Por que que isso vai acontecer? As toxinas estão saindo. As interneucinas inflamatórias estão reduzindo. E você está nutrindo seu corpo com comida de verdade. Aqui vai ser uma grande diferença no seu corpo. Agora, doutor Renato, você não está entendendo. Eu estou sofrendo há muito tempo. Eu preciso de uma coisa, assim, mais certinha para seguir. Eu preciso saber o que eu posso. O que é que eu não posso. Não tem como eu falar tudo isso. Vamos fazer o seguinte? Deixa eu te explicar uma coisa, ó. Eu sei exatamente o que você está vivendo nesse momento. Por isso que eu faço isso aqui todos os dias. Eu quero ajudar milhares de pessoas. Mas tem uma coisa que você tem que entender. Se você não tirar o lixo metabólico do seu corpo, se você não tirar as toxinas que estão grudadas no seu intestino, no seu fígado, no seu corpo, tudo o que você fizer de esforço, você vai perder tudo. Vai voltar à estaca zero toda vez. É o que tem acontecido com você, não é? Você vai, esforça, tenta, faz e tudo volta à estaca zero. Por que que volta à estaca zero? Porque você simplesmente perdeu um pouco de água. Você perdeu um pouco de líquido. Vamos pensar junto comigo aqui. Quantos anos faz que você come tantas porcarias? Quantos anos tem aí que você come farinha de trigo? Quantos anos faz aí que você entope o seu corpo de açúcar? Quantos anos já faz que você vai comendo, 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 comendo? Quantas toneladas de comida? Aproximadamente num período de 12 meses, as pessoas ingerem em média uma tonelada. Então você já imaginou uma tonelada. Agora vamos pegar ao longo dos anos, quanto de lixo metabólico você já colocou dentro do seu corpo. Enquanto você não tirar esse lixo, seu corpo vai inchar com muita facilidade. Você já vai acordar de manhã já inchadíssima. Você vai ter o seu estômago cada vez mais estufado. Mas o que que o meu estômago está subindo? É aquele estômago assim alto. Por que que ele fica desse jeito? Porque as toxinas vão gerando gases. As toxinas matam suas bactérias boas. E bactérias ruins começam a se multiplicar. E a multiplicação dessas bactérias ruins vão fazendo com que o seu estômago vá dilatando. Não só o seu estômago, como o seu intestino. E aí sua barriga vai ficando estufada, estufada, estufada. E você não consegue emagrecer mais. Então um grande problema. Enquanto esse lixo metabólico está aí dentro do seu corpo, você tem aquele estímulo muito alto de cortisol. Quando esse cortisol seu sobe demais, ele fica nessa fase, o que que acontece? Você vira aquela pessoa, que você já viveu essa fase, eu tenho certeza, que você faz tudo. Você carrega todo mundo nas suas costas. Você quer fazer o serviço de todo mundo. Você quer ser a super, né? Você quer fazer tudo. Ajuda o fulano, ajuda o... Você faz pra todo mundo, menos pra você. Mas você ainda parece que vem uma força pra fazer. Uma disposição. E no fundo você pensa até assim. Eu sou... Desculpa a palavra aqui. Eu sou foda, né? Consigo fazer um monte de coisa. Mas aí chega uma hora que acontece, sabe o quê? O que está te mantendo assim não é que você é boa, é o seu cortisol. Que é um tipo de hormônio feito pra gente usar em situação de risco, de perigo. Mas seu corpo não sabe. A diferença de um simples boleto e de assim, a onça que você vê. O seu cortisol vai disparar em ambas situações. Mas você dormiu com esse cortisol lá em cima. Você acordou, você ficou muito tempo. O que que aconteceu? A sua glândula cansou. E hoje você não produz mais esse cortisol. E aí você fala, eu não consigo mais fazer o que eu fazia. Eu não consigo mais perder peso do mesmo jeito que eu perdia. Eu não consigo mais secar rápido igual eu secava. Claro que não. Seu cortisol ficou lá em cima. Sua progesterona caiu. Ou você vai fazer uma menopausa antes do tempo. Ou quando você fizer essa menopausa vai ser um sofrimento muito grande. As ondas de calor, humor, enfim, inchaço. Por que que está acontecendo isso tudo? Olha essa jornada que eu te falei aqui. Esse lixo metabólico está atrapalhando você. Enquanto você não limpar esse lixo metabólico que não vai resolver. E não adianta pegar uma simples vassoura e passar. Não adianta pegar um pedacinho de pano e passar. O que que é isso? Um simples chá, uma simples receitinha, tá? Tanto é que eu só falo isso aqui nos finais dos vídeos. Não falo no início, tá? Pra você fazer uma limpeza, você tem que fazer uma faxina no seu metabolismo. Você precisa de limpar, você precisa de fazer uma limpeza completa para retirar esse lixo metabólico. E isso tem os alimentos certos, o chá certo, o protocolo. Eu fazia dentro do meu consultório um protocolo que chama jejum termogênico. E com o jejum termogênico, eu já tinha feito já para mais de 10 mil pessoas dentro do meu consultório. E a gente via cada coisa acontecer. Gente que tinha hipotireoidismo, diabetes, pessoas que tinham fibromialgia, pessoas que não conseguiam perder peso de jeito nenhum e que não conseguiam sair daquela situação. Eu entrava lá no consultório, a gente fazia um protocolo de 4 semanas de limpeza metabólica, desinflamação metabólica e ativação metabólica. Nessas fases do jejum, a gente conseguia tirar as toxinas, desinflamar o corpo e colocar ele para funcionar. O que tem de depoimento não está escrito. Vendo esse sucesso, eu falo isso não pode ficar só dentro do meu consultório. A gente precisa de alcançar milhares de pessoas. Como que o doutor Renato aqui alcança milhares de pessoas? Vamos fazer esse nosso protocolo no digital. E através do digital a gente vai conseguir. Fizemos, foi sucesso. Só no consultório custava mais de 2.500. E era barato, eu não tinha vaga mais. Eu não tinha vaga. Depois eu passei para o digital, custava mais de mil. Também lotava todas as vezes. Lotava, lotava, lotava. Por quê? É um protocolo maravilhoso. É um protocolo que faz a diferença na vida das pessoas mesmo. Feito isso, o que eu decidi fazer? Eu preciso alcançar todas as pessoas. Porque só no digital a gente chegou em 70 mil pessoas fazendo jejum termogêneo. 70 mil pessoas fazendo jejum termogêneo que é muita gente, né? E essas pessoas foram transformadas e uma falava para que tem que fazer e não sei o que. E eu falei, gente, eu tenho que tornar esse curso, esse método acessível para todo mundo. Porque essas pessoas precisam. Mas tem a pessoa certa. E a pessoa certa é você que chega no final dos vídeos. Eu não falo isso no começo. Eu falo isso só no final. Por quê? Eu quero alcançar todos os meus bons seguidores. Todos os meus seguidores determinados. Eu quero dar essa chance. E eu estou fazendo. E eu fiz um presente para você. Por quê? Eu quero o seguidor que fica até o final do vídeo. Porque se você assistiu isso tudo aqui, você é uma pessoa que tem uma determinação muito maior do que todas as pessoas que estavam vendo aqui o vídeo e que saíram. Você já é diferente dela. Então, primeira coisa, para de achar que você não consegue, que você não é bom. Dessa vez você vai conseguir sim. Você chegou até o final desse vídeo é porque você já é uma pessoa mais determinada. E eu quero pessoas como você. Porque pessoas como você vão viver uma transformação. E a sua transformação vai ajudar outras pessoas a serem transformadas. E assim a gente vai livrar pessoas de remédio, de doença, da morte muito antes. A gente vai conseguir ajudar essas pessoas a saírem dessa situação com a sua transformação. E o que eu fiz? Eu passei o curso de jejum para menos de R$1,00 por dia. Hoje o curso de jejum, o preço que a gente vai fazer, que é um preço bom, é um preço justo para todo mundo, é R$2,00 por dia. Mas hoje, absolutamente hoje que você está me vendo aqui, eu estou fazendo a menos de R$1,00 por dia. E eu estou tentando segurar há muito tempo que eu quero alcançar o máximo de seguidores possíveis. Talvez você vai ver esse vídeo aqui, já vai ter subido, vai estar em R$2,00 por dia. Que é um preço ótimo, você pode comprar, que vai salvar a sua vida. Mas hoje, especificadamente hoje, está menos de R$1,00 por dia. Porque eu quero que você entre, que você não tenha desculpa. Se você fizer um simples bolo aí e vender por pedaços, você paga o curso inteiro para você com muita facilidade. É menos de R$1,00 por dia. E lá, tem tudo o que você precisa. São quatro semanas, o que você vai comer de manhã, o que você vai comer de tarde, o que você vai comer de noite, o chá que você vai fazer, o jeito certo de dormir, os protocolos que você tem que seguir. Tudo bonitinho, explicadinho já para você lá. Todos os vídeos. Doutor, eu não gosto de ver vídeo, eu não tenho muita paciência, doutor. Eu fiz num formato de livros digitais também para você. Segunda-feira isso, terça-feira aquilo, quarta-feira, lista de mercado. Tudo o que você precisa, está lá. Tudo o que você acha difícil, aí doutor, mas sabe o que você vai comprar? Está lá. Que chá que eu vou tomar? Está lá. Doutor, o que eu posso? Está lá. Doutor, o que eu não posso? Está lá. Por isso que custava mais de R$2,00, tá? Porque era uma mentoria, uma consultoria toda completa. Então, até quem pagou os R$2,000, está muito feliz de me ver vendendo esse curso a menos de R$1,00 por dia. Porque quem pagou os R$2,000, viu a diferença que fez na vida deles e deseja ver essa diferença na sua vida também. Porque quando você está assim e você vê a diferença, você se cura, você vê a diferença do seu corpo, da sua mente, você quer ver as outras pessoas vivendo a mesma coisa que você, tá? Então, eu estou fazendo isso porque eu quero alcançar todos os meus seguidores. Doutor Renato, eu quero, eu preciso, eu quero começar hoje. Como que eu faço? Abaixo do meu nome aqui, ó, doutor Renato Silveira, vai estar o site lá, é www.h9jejum.com.br. Você vai digitar esse site que está nesse lugar aqui e ali vai aparecer tudo que você precisa de saber. Todas as histórias, todos os depoimentos, pessoas que foram transformadas, de pessoas que estavam aí com você. Será que eu vou, será que eu não vou, será que eu dou conta sozinha? Não dá, né? Mas enfim, você escolhe, tá? Não quero te forçar a nada. Mas aqui tem todos os vídeos das pessoas que viveram essa grande e poderosa transformação que eu quero ver a sua história. Aliás, eu quero ver seu vídeo aqui. Quero ver o seu depoimento aqui com a gente vendo essa grande transformação. Fico muito feliz em ler todos esses comentários aqui, ver pessoas que querem realmente viver essa transformação. Você que está comigo aqui, você que me segue, que tem uma história de superação, deixa aqui. A sua história, ela gera esperança e transformação. Eu quero agradecer todas vocês, todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Que Deus abençoe sua vida ricamente, que Deus abençoe sua família ricamente, Deus abençoe os seus sonhos ricamente, tá? Muito obrigado pela sua presença aqui. Todos os dias nós estamos aqui, 7 horas da manhã, meio-dia e 5 horas da tarde com conteúdo novo pra você. Não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar. Nós podemos salvar muitas e muitas vidas. Ah, tem um grande detalhe. Se você for pro curso do jejum nesse momento, agora você vai participar da minha lista VIP de alunas. Na lista VIP de alunos, você vai ter descontos especiais em todos os produtos nossos. Produtos pra pele, produtos pra emagrecimento, suplementos. Você vai ter tudo bonitinho aí na sua mão, tá certo? Beijo no seu coração. Obrigado pela sua presença aqui. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.